Bom, eu vou encerrar o programa, primeiro de tudo, né, pedindo pra você tirar um tempo pra você cuidar da sua vida e pedindo pra você tirar um tempo pra você agora também, pra você meditar nessas palavras que dizem assim, presta atenção, o homem é o que pensa. Se você insistir em pensar mal na dor, na doença, você vai atrair isso pra si. Pense na saúde, pense na alegria, pense na prosperidade, e aí a sua vida vai tomar um novo rumo. Afirme sempre que você é feliz, eu sou feliz. Que as dores passam, as dores passam. Que a saúde se consolida cada vez mais e a sua felicidade vai bater na sua porta. Então seja otimista e permaneça o mais possível ligado ao Pai Celestial, tá bom?